Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Patrícia. Hoje estou continuando aqui para vocês uma videoaula sobre o estudo dos triângulos. Eu gravei para vocês falando um pouco do triângulo, seus elementos, está lá na playlist dos polígonos, tá? E agora eu vou falar para vocês como que a gente calcula a soma dos ângulos internos de um triângulo, tá? É bem simples, mas a gente tem que lembrar um pouquinho do conceito de equações, porque a gente vai ter letras variáveis para descobrir o valor desses ângulos ocultos aí, tá? Primeiro vamos entender o que é um ângulo interno em um triângulo, tá? Ó, aqui nós temos um triângulo, todos esses espaçosinhos que é formado pelos segmentos de reta, tá? Que está nas pontas, que são os vértices de um triângulo, nós chamamos de ângulo. Os que estão dentro são os ângulos internos, que é o que nós iremos estudar agora. E se tivesse fora, seriam os ângulos externos, certo? Mas a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180. Então, se eu somar esses três ângulos que nós temos no triângulo, tem que dar 180 graus, tá? Porque os ângulos é medido em graus, tudo bem? Vamos ver como que faz essa continha usando os números e vamos descobrir? Por exemplo, eu coloquei um triângulo aqui com três incógnitas, eu coloquei que eu não sei nenhum dos ângulos que estão dentro dele, não sei o valor de nenhum, mas eu sei que se eu somar os três, tem que dar 180 graus. Então, vamos lá. Eu sei que cada um aqui é uma encógnita X, então eu vou pôr que X mais X mais X tem que dar 180 graus, certo? Bom, X mais X mais X, eu tenho então 3X, e 3X é igual a 180, é uma equação. Esse 3 que está junto da letra, toda vez que está junto da letra, eles estão multiplicando, mesmo que não tenha o sinal de vezes aqui, o pontinho. Toda vez que o número, que é o coeficiente, está junto de uma letra, ele está multiplicando essa letra. Então, quando a gente trabalha com a equação, eu jogo um termo, um para o lado, para o primeiro membro, para o segundo membro, a gente troca a operação para a operação inversa. O que significa isso? Se ele está multiplicando nesse primeiro membro da equação, para colocar ele no segundo membro, ele vai com a operação inversa da multiplicação, que é a divisão. Então, o X vai ficar sozinho, certo? E o 3 vai passar dividindo esse 180 graus. Olha, ele estava multiplicando, passou dividindo. Bom, é aquela história, né? Vamos dividir 180 por 3. Que número vezes 3 que dá 180? Se você falou 60, acertou. Então, 60 vai ser o valor de cada ângulo que está aqui. 60, 60 e 60 graus. Facinho? Vamos para o próximo? Aqui já está diferente. Eu tenho o valor de dois ângulos. Só não sei esse daqui. Pela lógica, você já consegue deduzir. Por quê? Se a soma é 180, eu juntamos 50 com 70, já tenho 120. Para chegar no 180, faltaria quanto? Né? 60. Mas, se você vai montar a continha, se não for um número fácil de você deduzir, o processo é o mesmo, uma equação do primeiro grau. Então, eu vou fazer o quê? Porque eu sei que X, né, mais 50 graus, mais 70 graus, tem que dar 180 graus. Tá? Então, eu vou juntar esses dois aqui, ó. Então, X é igual a 120 graus. Nem vou separar ainda, eu vou deixar eles aqui para mostrar passo a passo. 120 graus. E o 180 tá lá no segundo membro, quietinho, na dele. Esse 120 aqui tá no lugar errado. Ele tá no primeiro membro e quem não tem letra, vai pro segundo membro e vai com a operação inversa. Ele tava somando, ele vai passar subtraindo. Aqui não tava multiplicando e passou dividindo? Quem tá somando, passa subtraindo. Então, vai ficar o 180 que já estava no segundo membro e o 120 troca de sinal e vem pro outro membro negativo, certo? Então, nós vamos fazer o seguinte, ó, 180 menos 120. Uma subtração simples, hein? Olha lá. Que é 60 graus também. Nossa, que coisa! Aqui também deu 60 graus? Sim, pode acontecer do valor dar o mesmo resultado. Depende dos valores dos ângulos que tá sendo proposto no exercício. Tudo bem? E o último, que também é um triângulo, mas é um triângulo retângulo. Quando eu passei pra vocês as classificações dos triângulos, falei que o triângulo retângulo é porque ele tem um dos ângulos reto, que é esse símbolo aqui, ó. E esse ângulo reto, ele mede quanto? 90 graus. Então, a primeira coisa é identificar que isso daqui é 90 graus. O 30 graus já tá identificado e o X eu vou descobrir. Pela lógica, dá pra fazer de cabeça? Sim. 90 com 30, some, vê quanto falta pra chegar no 180. Mas, se não for um número fácil assim, você pode montar a equação do primeiro grau. Como é o caso que eu vou fazer, ó. X vai ser um dos ângulos, mais 30, mais 90, tem que dar quanto? 180. Tudo, todos tem que dar, a soma tem que dar 180. Então, sempre vou igualar a 180, tá bom? Para os triângulos. Aí, nós vamos fazer, ó. X mais, quanto que é 30 com 90, né? Não é 120 também, ó. 90, 100, 110, 120. Tudo bem? Então, vamos lá. Igual a 180. Opa, eu acho que essa continha me é familiar. Ó, esse 120 vai pro segundo membro com o sinal da operação inversa. Então, ele era positivo, ele vai negativo. E 180 menos 120, 60, amores. 60 graus também. Então, encontramos os valores dos três triângulos. E todos esses ângulos que estão ocultos são 60 graus. Fácil? Difícil? Se você entendeu o processo, os números, vocês vão brincando com eles no meio das equações e vão definindo e descobrindo qual que será a variável, qual que será o valor oculto ali, tá bom? A ideia é realmente entender a proposta. Eu tenho que entender que se os três ângulos, quando eu somo, tem que dar 180 graus. Dá pra descobrir os outros? Claro que sim. Aí você vai montar o esqueminha ou da lógica ou montando a equação, tá bom? Espero que tenham gostado, espero que tenham aprendido. E eu espero vocês também na próxima videoaula. Um beijão, bons estudos da Pró Patrícia.